Foi na cidade de Patinga, onde a polícia militar procura quem são os responsáveis por matar um homem por disparos de arma de fogo, Miguel. Esse crime aconteceu em um bar no bairro Veneza. Exatamente, Saulo. De acordo com a polícia militar, a vítima é William Gomes Freitas, de 35 anos. Testemunhas contaram que duas pessoas chegaram em uma motocicleta. Um deles estava armado. O garupa desceu, invadiu o estabelecimento comercial e atirou contra o William. Após o crime, a dupla fugiu. Uma equipe do SAMU chegou a ser acionada, mas constatou a morte do homem. A polícia civil realizou os trabalhos de perícia e, após todos os procedimentos, liberou o corpo para o Instituto Médico Legal. Até então, o IML aguardava o comparecimento de familiares para o reconhecimento do corpo. Agora, a polícia trabalha para descobrir quem são os responsáveis pela morte de William e a motivação para este assassinato. Saulo. Obrigado, Miguel, pela sua participação no MG Record. Boa noite para você e um bom descanso.